Olá amigos investidores que acompanham esse canal no YouTube, tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo se é a sua primeira vez por aqui, convido você para assistir e acompanhar também nosso canal oficial aqui no YouTube, arroba Day of Trade, tem link na descrição, a gente fala bastante sobre o jogo lá, você é muito bem-vindo para participar. Inclusive tem vídeo novo chegando hoje, tem live sexta-feira, então galera, cola lá também, arroba Day of Trade, tem link na descrição. Vamos começar mais uma análise diária aqui e vamos falar de BTT e FTM, BTT que está com muita força de alta, tipo o que vocês estão vendo na telinha de vocês, muita força de alta, mas será que vai até onde essa loucura toda? Bom, vamos falar sobre isso, está aí também FTM, FTM é uma queda muito forte, né galera? Então vamos lá, olha, BTT, galera, é o seguinte, temos uma resistência aqui, importante, tá? E talvez ela deva tardar esse rompimento, se é que vai acontecer. Eu acredito que vá, eu acredito que vá romper, sim, e a gente pode ter um novo norte aqui, um ativo que pode continuar valorizando nesse processo de alta, nesse processo de correção, desculpa, que a gente está vivendo agora. Agora também não é tão simples assim, é uma resistência importante, né? Então acho que o ativo deve teimar aqui um pouco, talvez venha buscar aqui 3582, essa região aqui, antes de chegar a um estouro, ou então essa região aqui, a gente estava ali falando de 3211 ou 3582, são duas regiões de suporte importantes que podem impulsionar o ativo para esse rompimento, mas, porém, acho que devemos romper, hein? Fica ligado aí, galera, fica ligado aí, BTT. Cara, fazer entrada aqui, claro que não, né? Não, 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 pensa. Espera o rompimento e aí você faz a entrada depois do rompimento que é mais certeiro, tá? Outra coisa, isso aqui pode ser na confirmação do rompimento. Por exemplo, rompeu aqui, daí você entra em cima da linha e coloca o stop logo embaixo. Tem que colocar stop no seu rompimento, senão você vai estar estopado, senão você vai perder. Negócio, nega o rompimento ali, você fica preso, você sabe como é, depois você vai ficar chorando aí. Tá bom, galera? Vamos falar da FTM. FTM, aqui, ó, neste ponto aqui, e qualquer pessoa do meu grupo VIP pode avisar vocês, foi onde eu avisei para a galera sair fora da FTM, tá? Aqui, tá vendo? Avisei para eles que tínhamos um rompimento de uma estrutura de tendência, de alta ali e tal. Bom, de fato, o negócio degringolou. E eu lembro bem, até cheguei a falar no YouTube, né? Eu lembro bem que quando chegou aqui em cima, ó, tipo, ele cai aqui e volta a fazer um pullback aqui, um reteste, e tinha a galera já me detonando aí. É, porque é alta infinita e tu tá dizendo que vai cair. E aí, galera, como é que fica agora, hein? Eu não sei de lá, tirei meu VIP aí de 57% de queda. Não era alta infinita. É porque a análise é muito complicada, gente, o que acontece? Tu tentar trazer com antecedência aquilo que pode acontecer. Cara, ninguém dá valor para aquilo ali. Tipo, as pessoas estão cagando para aquilo, entende? Porque tá todo mundo indo na ondinha dos bonitão aí, dos alta infinita, enche a patinha, né? E aí tu traz um negócio com antecedência e ninguém dá bola para aquilo ali. O pessoal ainda até tira onda. Isso acontece o tempo inteiro aqui no meu canal, né? O tempo inteiro. Falei da Ilúvia há poucos dias atrás, que ia ter uma grande alta. Tem um cara lá que foi lá e detonou lá. Que não sei o quê, que a análise gráfica nunca funcionou. Que tu vem e faz esse marketingzinho, enfim. E aí, depois que acontece, as pessoas também não dão bola, entendeu? Porque, tipo, ah, não vi o vídeo no dia também, entende? Então, não é fácil. A vida de analista gráfica aqui no YouTube não é fácil, tá? E o que a pessoa confunde muito é produtor de conteúdo com analista gráfica, tá? Tem pessoas que se julgam analista gráfica, mas são produtores de conteúdo. Não tem de nada de análise gráfica. E esses tem os canais maiores aí, canais com 200, 300 mil inscritos, né? E, então, a galera confunde, né? Ah, análise gráfica não funciona porque fulano, não sei o quê, falou que é alto e finito. Não, fulano não é analista gráfica, é produtor de conteúdo. Ele é o YouTuber. Então, tem que ter esse senso crítico, tem que ter. Tá, mas tá aí, ó, 56% de prejuízo que não tomamos aqui na FTM, tá certo? Certo, gente? Então, ó, mais dois ativos pra ficar ligado. FTM, Sandro, onde é que vai ser o suporte? Tá aí, ó. Um suporte intermediário aqui em 1.9 e um outro suporte importante aqui em 76 centavos, Sandro. A gente tá falando de um ativo que estava há poucos dias em 3 dólares e meio. Então, são 2 dólares de correção por ativo. Nossa Senhora, cara. Ainda bem que escapamos desse trem aí. Certo, meus amiguinhos? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se você ainda não deixou e ativar o sininho. E colar lá, dar uma olhada no canal principal se é a sua primeira vez por aqui. Dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que estão chegando lá. Compartilha o vídeo para que todas as pessoas possam ter acesso à sua informação. Um grande abraço. Tchau, tchau.